Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu vim aqui fazer um vídeo diretamente do meu quarto que tá muito bagunçado Ali atrás tá parecendo que tem um morto, mas na verdade não tem São os travesseiros que eu peguei o edredom e joguei tudo por cima pra poder ficar mais apresentável Troquei de roupa aqui, arrumei o cabelo e vim aqui falar pra vocês Galera, tô sem computador, tô sem computador porque deu um problema no Windows da minha HD E aí por consequência ele corrompeu e aí eu fiquei sem computador esse período Então eu só vou ter computador na próxima semana Providenciei novidades pra vocês, troquei minha placa de vídeo Agora eu vou ter uma GTX 970 de 4GB Antes eu usava uma Safira de R9 270X Vapor X de 2GB E agora eu dobrei a capacidade também de armazenamento Ou seja, eu vou gravar gameplays com o dobro de qualidade e o dobro de tamanho Porque eu providenciei uma HD de 1TB E é esse o recado que eu queria dar pra vocês Vai vir novidade por aí, vamos fazer muitos vídeos legais aí As gameplays vão ficar agora sensacionais galera Bom, acho que o que eu tinha pra falar era isso Tô sem PC, comprei uma placa nova Vou tá vendendo minha placa também, tô vendendo meu celular Cara, tô vendendo tudo, tô vendendo minha mãe também, não me tirando, tô vendendo minha mãe não Mas eu acho que é isso Tá chovendo pra caramba, eu acho que essa chuva vai estourar meu áudio Porque meu vizinho aqui, ele tem umas telhas que bate uma goteirinha Parece que tá acabando o mundo Isso aqui não vai ter corte, vai ser direto Dá uma goteirinha, parece que tá acabando o mundo Parece que tá tendo uma tempestade Na verdade nem tá tendo tempestade, coisa nenhuma É a maldita telha dele Que inclusive não deixam as pessoas dormirem Meu Deus, meu Deus Que coisa horrível Bom, o que eu tinha pra falar é só isso Muito obrigado pela audiência, pela sua audiência E até o próximo vídeo Semana que vem a gente conversa um pouco mais sobre tudo que aconteceu E eu vou subir todos os vídeos Os vídeos da placa nova provavelmente ainda vão demorar umas duas semanas Pra poder começar a aparecer no canal Porque eu vou ter que instalar a placa Não, não é nem porque eu vou ter que instalar a placa É mais porque eu ainda tenho uns vídeos pra subir Então eu vou subir gradativamente Uma ou duas semanas eu já começo a subir os vídeos novos E depois o próximo upgrade vai ser de processador E aí a gente vai explodindo a qualidade Mas por enquanto que eu tinha que falar Nossa, engoli todas as palavras Que coisa horrível Mas por enquanto que eu tinha pra falar é isso Tô gravando direto do celular, já vou subir o vídeo agora Só vou fazer uma fotinho aqui Maneira pra vocês E é isso aí Tudo de melhor sempre E até mais É isso aí E aí